Fica aqui juntinho com a gente, hoje é dia de beleza e saúde no Falando Nisso, o doutor Juan Carlos, cirurgião plástico, está aqui nos orientando até quando a gente pode mexer no nosso corpo. Aliás, cirurgia plástica é um assunto que a gente vai continuar aqui no Falando Nisso também na semana que vem. E a gente está com uma querida na linha, Lucas Sanseverino, de São José dos Campos. Vamos conversar com a Tereza. Oi, Tereza, boa tarde. Boa tarde. Tudo certinho, linda? Obrigado pela participação, viu? Eu que agradeço. Vamos conversar, conta pra gente aí. Deixa eu falar pra vocês, eu queria saber, porque eu tenho o braço muito grosso. E tem cirurgia? Tem como? Ele é grosso ou ele é gordinho, linda? É gordo, vai. É gordo. Porque tem a diferença, né, do grossinho e do gordinho. Muito. E aí, doutor? Tem uma cirurgia assim que se chama brachioplastia e ela tem evoluído muito. Ela era uma cirurgia que sempre era feita com uma cicatriz meio que deformante. Era no meio aqui, chegava até aqui. Agora tem umas técnicas associadas com vídeo laparoscopia e com lipolaser que a gente consegue deixar o braço mais magrinho, retraer a pele e, por auxílio do vídeo, conseguimos fechar essa musculatura aqui. Então não fica aquele traço como se fosse roupa? Isso, e aí deixamos uma cicatriz só escondida aqui na axila. Ai, que tudo. É de rápida recuperação. E a Johnson & Johnson inventou, não sei se posso falar disso. Não, já pode. Por favor. Inventou uma coisa que se chama dermabondi, que é como uma colinha. Aí você passa essa cola, ela é impermeável, é bactericida, então o paciente pode tomar banho. Era uma área chata que se podia contaminar. Então está bem mais tranquilo. Quer dizer, a própria cola faz o papel do ponto, entre aspas, não interno, externo. É, você dá alguns pontos internos, já quando já não tem tensão, você passa a cola no finalzinho para dar o acabamento final e impermeabilizar. Olha que legal. Porque é uma área úmida, é uma área quente. Muito legal, olha só, tem jeito sim, eu quero, vou ver isso daí, mas tem um bocado do tchauzinho, né? Por falar nisso, deixa eu dar um toque bem legal para você, você sabe que em maio tem muita coisa, né? E está chegando a edição do Dog Fashion Day. E a quinta edição é um evento feito especialmente para o seu melhor amigo. Olha que coisinha mais fofa. E hoje você vai conferir aí no VT as informações. PoliPet e Magnus apresentam Dog Fashion Day, edição corrida. O evento feito especialmente para o seu melhor amigo está chegando. Uma arena repleta de atrações, concurso de beleza, apresentação de agility e a tão esperada corrida de 2,4 km para exercitar o seu cãozinho. Dia 17 de maio no estacionamento do Vale Sul. Informações dogfashionday.com.br Dog Fashion Day, edição corrida. Patrocínio PoliPet, o melhor amigo dos seus melhores amigos. E Magnus, alimento premium para cães e gatos. Apoio, Vale Sul Shopping, com você em todos os momentos. Imperdível, hein? Tem um dia 17 de maio, todo mundo juntinho aí na quinta edição do Dog Fashion Day. A última edição deu 6 mil pessoas. E foi incrível o evento, vale a pena. Mesmo que você não tenha um cachorrinho, né? Vale a pena você conferir que é muito bonitinho de ver. Bora para a Caça Pava conversar com uma pessoa bem querida. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Obrigado, amigão, pela participação. Qual que é a sua dúvida? A minha dúvida é o seguinte, eu interessei pelo seguinte, eu tenho uma cirurgia para mim fazer, uma cirurgia meio complicada. Então, eu estou ligando porque eu gostaria de saber do doutor qual é a consulta, quanto é a consulta para mim poder ir lá e agendar essa consulta. Vai depender do carro. Porque é uma cirurgia meio complicada. Querida, é assim, aqui no Falando Nisso, a gente não passa preço aqui, os médicos estão para contribuir com orientação, com sugestão, tá bom? O que a gente pode fazer, não desliga, passa o seu telefone, que assim que terminar o programa, a nossa produção entra em contato com você, passa o telefone do doutor Juan para vocês trocarem uma ideia aí lá do consultório, você agendar a sua consulta, tá bom? E receber, porque cada caso é um caso, tá bom? Então, a gente está aqui para orientar, né Luquinha? Pois é, Solange, eu estou com uma pergunta aqui, não quer falar um nome, diz que ano passado ela fez uma lipo. E diz que o médico, eu achei estranho isso aqui também, viu querida, não quis lipar as costas dela por causa das glândulas mamárias. Diz que era perigoso, doutor. Isso é verdade? Diz que ela não ficou muito feliz? Toda vez que ela coloca o sutiã, fica aquela gordurinha assim, marcando aqui, saltando, e ela não gosta disso. Isso é verdade? Glândula mamária nas costas? Não, o que acontece é que tem uma gordura na lateral da mama, que ela está praticamente junto com a mama da mulher. Então, se confunde essa gordura como se fosse uma mama larga. Mas a verdade é que isso é só gordura. E há um tempo atrás, quando se iniciou a fazer a lipo, a lipo era em um plano profundo. Então, essa área aqui, axilar, era meio perigoso você entrar profundo com uma cânula. Agora, existem uns sistemas de lipo mais modernos que dá para entrar mais superficial e aí dá para entrar nessa gordura do lado da mama e dá uma grande melhora para os pacientes. Entendi. Então, quer dizer, tem jeito sim. Deixa eu falar um pouquinho sobre o conforto dos pés, já que a gente está falando da beleza do corpo, né? Eu vou lá dar um toque bem legal, antes a gente conferir o Justiça também de hoje, Luquinha. Conforto e saúde, beleza para os seus pés. Claro que eu estou falando daqui, ó. Da Usaflex, uma loja fidelizada de fábrica. Só na Usaflex você vai encontrar vários calçados para todos os estilos e ocasiões, sem abrir mão do conforto dos seus pés. Tecnologia própria. Gente, evita fungos e aquele chulézinho, o mau cheiro nos pés. Além disso, tem uma coleção linda. Olha só que legal, maravilhosa. Você experimenta o conforto da Usaflex nos pés, vá até uma loja, nunca mais você vai querer mudar. Usaflex, o equilíbrio que começa nos pés e em junho nós vamos estar aqui falando, né, Luquinha? Ah, eu vim para cá juntinho com você. Em junho a gente vai estar falando sobre o conforto dos pés também. Pois é, mas o que a gente não deixa de falar aqui no programa, gente, é sobre a justiça, né? Do dia a dia que a gente quer sim lutar pelos consumidores, né? Você lembra do caso do consumidor que estava com a seguradora, que a oficina também que mexeram no carro dele, foi uma bagunça, uma confusão e o Você Que É Justiça foi atrás da empresa e eles prometeram arrumar o carro e nós não esquecemos e cobramos sim a loja. Confere agora então o resultado no Você Que É Justiça. Boa tarde, Solange, boa tarde, Lucas e um boa tarde especial a você, nosso amigo que nos acompanha aí na telinha da Band. Hoje nós estamos no bairro Vila das Flores, região sul de São José dos Campos, na casa do Almir. Hoje nós viemos aqui com ele mostrar mais um caso resolvido. Meu carro estragou o para-choque, a lanterna traseira e uma lateral, lateral esquerda. Essa lateral esquerda eles não encontraram. Eu, para conseguir adiantar o problema o mais rápido possível, fui no desmanche, comprei uma peça usada para a seguradora me fazer o reembolso. Almir, agora você já está com o carro aqui na tua casa. Qual foi o encaminhamento e qual foi a solução do caso? A solução foi rápida, né? Porque eu fiquei praticamente quatro meses, se você contar, foi dezembro, até março nós esperamos, né? Eu falei com você. Conclusão, eu vim pegar o carro agora em abril. Mas assim, com tudo isso, eu agradeço muito a sua equipe, a equipe da Band Vale, porque eu vejo o quanto é importante a participação de vocês, da mídia, né? Vocês ficaram quatro meses, você ficou quatro meses sem a solução do caso, com a nossa saída, em quanto tempo você resolveu o problema? Em 15 dias ficou pronto. Fernando, vem cá. Você, consumidor, que está nos assistindo, perceba como infelizmente você é tratado. Como eu costumo dizer, é brincadeira, né? É uma falta de respeito com o consumidor. O Almir ficou praticamente quatro meses sem veículo, usando um veículo de vizinhos, né? Sendo prejudicado pela seguradora e pela oficina mecânica. Nós tivemos que sair aqui da casa do Almir e sair da Band e ir até a seguradora e até a oficina mecânica cobrar da empresa o direito do consumidor. E em 15 dias resolveram um problema que demorava quatro meses sem solução. Na certeza de mais um caso resolvido, nós estamos aqui na defesa dos seus direitos. E se você também quer a justiça, envie teu e-mail para cristiano.com.br. Parabéns à equipe do Você Quer Justiça aí, que mais uma vez resolveu um caso. Luquinha, bora atender mais um querido aí? Vamos lá, vamos lá, sim. Alô, boa tarde? Boa tarde. Oi, obrigado pela participação, linda. Qual é o seu nome? É Solante. Ah, é Charada Sol aqui. A Xol. A Xol. Então, Xol. A Xol. Qual que é a sua dúvida, Sol? Pode falar. Oi. Oi, pode falar. Qual que é a sua dúvida? Então, eu gostaria de perguntar para o doutor se junto com o rejuvenescimento facial, já é feito a retirada de cansados dos olhos. Ah, esse efeito que fica cansadinho aqui assim, né? Que a gente fica com cara de quem está com sono o dia inteiro. Com o rejuvenescimento facial, quer dizer, não sei se é o lifting ou não, você vai explicar. A gente já melhora essa aparência de cansaço também, doutor? Com o rejuvenescimento facial só com laser por fora, a bolsa não retrai. Melhora um pouco a flacidez da pele, melhora a qualidade do colágeno, mas a bolsa não volta no lugar. Quando a bolsa já saiu, ela funciona como uma hérnia. Ela tem que ser disparada para ela voltar no lugar. Agora, se ela fizer, por exemplo, um lifting, né? Que é aquela coisa que puxa mais ou menos a pelinha assim na cirurgia. E já fizer essa parte, já fica tudo certinho. Aí fica perfeito. Ok, então. Então sim, minha linda, a situação aí fica boa. Você fica com cara de quem está amando demais e é uma princesa, Lucas. Amando e é amada, né? Isso que é legal, né? Bom, fotos e vídeos íntimos de quatro jovens de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul foram parar na internet. Entre as vítimas, há uma adolescente de 16 anos. A polícia investiga o caso, mas atenção, papai e mamãe sempre dão toque para os seus filhos, né? Para não se exporem, né? É importante isso. E uma árvore caiu, olha o susto, gente, sobre duas crianças em um parque nos Estados Unidos. Olha só, a gente já conta para você e mostra se a imagem da árvore caindo é assustadora. Mas antes, tem um carinho tão gostoso do pessoal de casa. Oi, Sol, ô, Luquinha. Estou aqui para desejar um Feliz Dia das Mães para todas as mães, em especial a minha, Luísa. Então você, mãe!